Música 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 Marinha com um braço, abatrão, desculpeado Calmeio, palma do peito, caixa pra lá Brunorinha, araponga, abatrão, caralho, azulão Cubadinho, catatua, furiosa, gata, paisão E aí volta aqui, pude lá, que caminha um caminhão Já imagina, caralho, da serra, sujeito e brilhão Aí é fogo, cunhaço, abatrão, desculpeado Calmeio, palma do peito, caixa pra lá Brunorinha, araponga, abatrão, caralho, azulão Calmeio, palma do peito, caixa pra lá Brunorinha, araponga, abatrão, caralho, azulão Calmeio, palma do peito, caixa pra lá O que é isso? 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 O que é isso?